Olá pessoal, a gente está aqui onde a sua máquina nasce, onde ela é cortada e dobrada. Aqui nós temos lá o fundo, aquelas prateleiras amarelas, então o depósito do material, onde sai a chapa, ela chega para essa mesa, nessa mesa ela vai seguir agora aqui para o corte, agora a gente está em horário de almoço, então o pessoal está todo descansando, aproveitando o silêncio aqui para mostrar para vocês. Então cada peça dessas aqui é uma pecinha, depois ela se separa e são separadas aqui para seguir adiante. Então aqui nós temos já um pallet pronto, para cada uma das máquinas de corte a gente vai separando o material, então aqui são cinco máquinas que cortam, cada máquina, isso aqui é o resultado que sobra, isso aqui é a sobra de material, ali foram tiradas as peças. Então ela passa pelo corte, as partilheiras amarelas sempre são depósitos de materiais, depois dela cortada, ela vem para o setor de dobra, onde é dobrado o material que tem dobra. Então a dobra está aqui atrás, aqui atrás também todas as partilheiras amarelas, todo o depósito de chapas para ser utilizadas depois no corte. Aqui atrás é o setor de dobra, então aqui as peças da sua máquina são dobradas e após elas dobradas nesse setor, elas retornam e vão ser embaladas, para descer para outra unidade onde elas são depois montadas, onde vem a solda, onde vem a pintura. Então aqui vocês vão identificar as peças, isso aqui é a tampa traseira da sua máquina, isso aqui é a bocal da máquina, aqui uma parte do funil da máquina, aqui nós temos a outra parte do funil, e aqui mais. Então agora ela é embalada, ela fica pronta com plástico de bolha, e vai seguir agora para a unidade onde é soldada, pintada e montada. Era isso aí pessoal, para você conhecer um pouquinho como é que nasce a sua máquina de fardacilagem do campo. E aí E aí E aí Obrigado.